Pense comigo, para que serve um partido político se não tiver ideia diferente dos outros? O PR defende o servidor público, a responsabilidade fiscal e um governo honesto. O PR vem mostrando há muito tempo o caminho errado do Estado, do endividamento, do gasto desnecessário e da corrupção. Deu nisso aí. Mas tem jeito? Tem sim. Felice é o partido da república. Aqui você tem voz.